Chegou a hora da sua partida Eu vou ficar sozinho aqui Eu não posso e assim sem despedir De alguém que eu tanto amo Indo pra longe de mim Eu não posso e assim sem despedir De alguém que eu tanto amo Indo pra longe de mim Você pega o ônibus às quatro horas da manhã Eu não sei o que será de mim A minha casa vai ficar tão vazia Eu vou chorar noite e dia A falta de você aqui A minha casa vai ficar tão vazia Eu vou chorar noite e dia A falta de você aqui Você vai embora Pra bem longe de mim Você vai partir Me deixando aqui O que me resta é chorar Por você, meu bem Você vai embora Pra Santarém O que me resta é chorar Por você, meu bem Você vai embora Pra Santarém Aqui vai meu agradecimento A todos os cantores e compositores Que deram espaço pra Damião do Brega Ser reconhecido através de sua letra Obrigado Chegou a hora Chegou a hora da sua partida Eu vou ficar sozinho aqui Eu não posso E assim sem despedir De alguém que eu tanto amo Indo pra longe de mim Eu não posso E assim sem despedir De alguém que eu tanto amo Indo pra longe de mim Você pega o ônibus Às quatro horas da manhã Eu não sei o que será de mim A minha casa vai ficar tão vazia Eu vou chorar noite e dia A falta de você aqui A minha casa vai ficar tão vazia Eu vou chorar noite e dia A falta de você aqui Você vai embora Pra bem longe de mim Você vai partir Me deixando aqui O que me resta é chorar Por você, meu bem Você vai embora Pra Santarém O que me resta é chorar Por você, meu bem Você vai embora Pra Santarém Pra Santarém E mulher ingrata Eu não quero nem saber Já deu pra perceber Que você já não me ama Pode ir embora Eu não quero mais te ver Mulher igual a você Eu não quero em minha cama Pode ir embora Eu não quero mais te ver Mulher igual a você Eu não quero em minha cama Eu me entreguei A você completamente Quis fazer de você Quis fazer de você Quis fazer de você Só passei decepção Tenho razão Eu já sei tão revoltado Por você ter maltratado O meu pobre coração Tenho razão Eu já sei tão revoltado Por você ter maltratado O meu pobre coração Eu te amava Eu te adorava Sem saber que você tava Com covardia e pantinho Chego ao fim Agora é a minha vez Melhor que você tem três Apaixonadas por mim Chego ao fim Agora é a minha vez Melhor que você tem três Apaixonadas por mim E mulher ingrata Eu não quero nem saber Já deu pra perceber Que você já não me ama Pode ir embora Eu não quero mais te ver Mulher igual a você Eu não quero em minha cama Pode ir embora Eu não quero mais te ver Mulher igual a você Eu não quero em minha cama Eu me entreguei A você completamente Quis fazer de você gente Só passei decepção Tenho razão De você tão revoltado Por você ter maltratado O meu pobre coração Tenho razão De que eu sei tão revoltado Por você ter maltratado O meu pobre coração Eu te amava Eu te amava Eu te adorava Sem saber que você tava Com bovardia e pantinho Chego ao fim Agora é a minha vez Melhor que você tem três Apaixonadas por mim Chego ao fim Agora é a minha vez Melhor que você tem três Apaixonadas por mim Eu te amava Eu te amava Eu te amava Eu te amava Tô cansado de te ouvir De te ver e falar besteira Que não tá Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Esse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que deita do meu lado E que faz amor comigo Contra o meu pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque eu não sou o seu dono Se não quer o meu amor Obrigar você não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora vá Se não me quer Não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora vá Se não me quer Não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Tô cansado de te ouvir De te ver e falar besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Esse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Contra o meu pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque eu não sou o seu dono Se não quer o meu amor Obrigar você não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora vá Se não me quer Não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar Se quer me deixar Se quer ir embora vá Se não me quer Não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Por favor meu amorzinho Lhe peço não vá embora Lhe imploro com carinho Pois não vá me jogar fora No amor sempre existem brigas Acontecem todos os lá Mais um casal pra ser feliz Tem que saber perdoar Mais um casal pra ser feliz Tem que saber perdoar Pois não vá embora Não me jogue fora Não me abandone Viver sem você Não existe prazer A solidão me consome Pois não vá embora Não me jogue fora Não me jogue fora Não me abandone Viver sem você Não existe prazer A solidão me consome E o zap do sucesso é 94079918 Por favor meu amorzinho Lhe peço não vá embora Lhe imploro com carinho Lhe imploro com carinho Pois não vá me jogar fora No amor sempre existem brigas No amor sempre existem brigas Acontecem todos os lá Mais um casal pra ser feliz Tem que saber perdoar Mais um casal pra ser feliz Tem que saber perdoar Pois não vá embora Pois não vá embora Não me jogue fora Não me abandone Viver sem você Não existe prazer A solidão me consome Pois não vá embora Não me jogue fora Não me abandone Viver sem você Não existe prazer A solidão me consome Pois não vá embora Não me jogue fora Não me abandone Viver sem você Não existe prazer A solidão me consome Viver sem você Depois eu to me Viver sem você Todo dia ela passa em minha rua Bate acelerado o coração Ela passa e o seu cheiro fica no ar Só para aumentar cada vez mais a paixão Ela não sabe que eu estou apaixonado Sonho noite e dia, ter um dia o seu calor Quando ela passa eu fico louco de desejo Quem me dera ter seu beijo, ter comigo seu amor Quando ela passa na rua Na praça chama a atenção de alguém Quero avisar pra quem for gavião Que ela é um tremendo avião Mas é meu grande bem Sai pra lá gavião Cai fora jacaré Vivo super ligado Sou apaixonado por aquela mulher Sai pra lá gavião Cai fora jacaré Vivo super ligado Sou apaixonado por aquela mulher Tchau, 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 tchau Todo dia ela passa em minha rua Um bate acelerado o coração Ela passa e o seu cheiro fica no ar Só para aumentar cada vez mais a paixão Ela não sabe que eu estou apaixonado Sonho noite e dia, ter um dia o seu calor Quando ela passa eu fico louco de desejo Quem me dera ter seu beijo, ter comigo seu amor Quando ela passa na praça chama a atenção de alguém Quero avisar pra quem for gavião Que ela é um tremendo avião Mas é meu grande bem Sai pra lá gavião Tchau, tchau Cai fora jacaré Tchau, tchau Vivo super ligado Sou apaixonado por aquela mulher Sai pra lá gavião Tchau, tchau Cai fora jacaré Tchau, tchau Vivo super ligado Sou apaixonado por aquela mulher Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém Ainda guardo em meu caderno O bilhete que você me mandou Ainda guardo nas lembranças sim Aquelas lindas frases de amor E de um amor que eu pensei Que nunca teria fim No entanto o maldito bilhete que você me mandou Me deixou assim Lembra daquele bilhete Que um dia você me mandou Aquele maldito bilhete Chegava o fim o nosso caso de amor Lembra daquele bilhete Que um dia você me mandou Aquele maldito bilhete Chegava o fim o nosso caso de amor Ainda guardo em meu caderno O bilhete que você me mandou Ainda guardo nas lembranças sim Aquelas lindas frases de amor E de um amor que eu pensei Que nunca teria fim O entanto o maldito bilhete que você me mandou O entanto o maldito bilhete que você me mandou Aquele maldito bilhete que você me mandou Chegava o fim o nosso caso de amor Chegava o fim o fim o passarinho Aquele maldito bilhete que você me mandou Aquele maldito bilhete que você me mandou Aquele maldito kalisete que você me mandou Que nunca teria apaixonado Eu estou apaixonado Por alguém que mora ao lado Não sei mais o que fazer Nosso amor é muito lindo Este amor é proibido Que ninguém pode saber Esse amor que em mim nasceu Faz de tudo pra que eu Sou pra esta paixão Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Eu não queria Que esta paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu e agora não tem mais jeito A melhor saída é lidar meu coração Eu não queria Que esta paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu e agora não tem mais jeito A melhor saída é viver esta paixão Que esta paixão Que esta paixão Que esta paixão Eu estou apaixonado Por alguém que mora ao lado Não sei mais o que fazer Nosso amor é muito lindo Este amor é proibido Que ninguém pode saber Esse amor que em mim nasceu Faz de tudo pra que eu Sou pra esta paixão Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Eu não queria Que esta paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu e agora não tem mais jeito A melhor saída é lidar meu coração Eu não queria Que esta paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu e agora não tem mais jeito A melhor saída é viver esta paixão A melhor saída é viver esta paixão A melhor saída é viver A melhor saída A melhor saída é viver esta paixão A melhor saída é vencida Se eu te contar, vai dizer que é só mais uma história É real o que eu tenho na memória É verdade tudo o que aconteceu Se eu te contar, a minha vida vai chorar em desespero É que eu vivo relembrando o dia inteiro Dos momentos que felizes eu vivi Morava em uma casinha no interior Sem saber que era feliz com o meu amor Decidi então viajar e estudar para ser um doutor E ao voltar então descobri Que quem eu amava com outro se casou Antes eu era feliz e não era doutor Tinha o meu grande amor, foi o que eu sempre quis Hoje eu sou um doutor Antes eu era feliz e não era doutor Tinha o meu grande amor, foi o que eu sempre quis Hoje eu sou um doutor Pede meu amor e não sou feliz Se eu te contar, vai dizer que é só mais uma história É real o que eu tenho na memória É verdade tudo o que aconteceu Se eu te contar, a minha vida vai chorar em desespero É que eu vivo relembrando o dia inteiro Dos momentos que felizes eu vivi Morava em uma casinha no interior Sem saber que era feliz com o meu amor Decidi então viajar e estudar para ser um doutor E ao voltar então descobri Que quem eu amava com outro se casou Antes eu era feliz e não era doutor Tinha o meu grande amor, foi o que eu sempre quis Hoje eu sou um doutor Antes eu era feliz e não era doutor Tinha o meu grande amor, foi o que eu sempre quis Hoje eu sou um doutor Hoje eu sou um doutor Pede meu amor e não sou feliz E não sou feliz E não sou feliz E não sou feliz Eu não sou feliz O bem você está tão diferente Será que não quer mais nada comigo? Eu só quis te falar pessoalmente E além de teu amor sou teu amigo A gente não pode deixar se levar Por conversa de quem vai ou de quem vem Você já tem idade pra pensar Que ninguém nesse mundo é de ninguém Você não quer atender mais meu telefone Mudou seu nome e até seu endereço Eu só quis te provar que sou um homem Por isso estou pagando um alto preço Por isso estou pagando um alto preço Meu bem você está tão diferente Eu não quero te perder meu bem por nada Mas será que esse grande amor da gente Se acaba no meio dessa estrada Mas será que esse grande amor da gente Se acaba no meio dessa estrada Eu não quero te perder meu bem por nada Eu não quero te perder meu bem por nada Eu não quero te perder meu bem por nada E além de teu amor sou teu amigo Por isso estou tão bom Por isso estou pagando um homem Por isso estou pagando um alto preço Por isso estou pagando um alto preço Eu só quis te provar que sou um homem Por isso estou pagando um alto preço Por isso estou pagando um alto preço Meu bem você está tão diferente Eu não quero te perder meu bem por nada Mas será que esse grande amor da gente Se acaba no meio dessa estrada Mas será que esse grande amor da gente Se acaba no meio dessa estrada Mulher eu não suporto mais Este ciúme que você tem de mim Toda vez que eu vou trabalhar Você diz que eu fui namorar Toda vez que eu chego do trabalho Você diz que eu vim do cabaré Eu já não suporto mais Eu já perdi a paciência E hoje eu vou mesmo pra o cabaré Eu já não suporto mais Eu já perdi a paciência E hoje eu vou mesmo pra o cabaré Mas hoje eu vou beber E vou dançar lá no cabaré Farrar e amar e fazer amor com as mulheres Porque todo dia você me manda Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber E vou dançar lá no cabaré Farrar e amar e fazer amor com as mulheres Porque todo dia você me manda Oh mulher marvada Mulher eu não suporto mais Este ciúme que você tem de mim Toda vez que eu vou trabalhar Você diz que eu fui namorar Toda vez que eu chego do trabalho Você diz que eu vim do cabaré Eu já não suporto mais Eu já perdi a paciência E hoje eu vou mesmo pra o cabaré Eu já não suporto mais Eu já perdi a paciência E hoje eu vou mesmo pra o cabaré Mas hoje eu vou beber E vou dançar lá no cabaré Farrar e amar e fazer amor com as mulheres Porque todo dia você me manda Hoje eu vou beber E vou dançar lá no cabaré Farrar e amar e fazer amor com as mulheres Porque todo dia você me manda Oh mulher marvada Olha, eu confesso Hoje eu fui mesmo pra o cabaré Não quero nem saber Até o meu violão ficou lá Eu não tô nem aí Eu quero é beber Ela já tem um compromisso Neste final de semana Ela já tem um compromisso Diz que vai sair comigo Pra zoar e tomar cama Ela já tem um compromisso Neste final de semana Neste final de semana Ela já tem um compromisso Diz que vai sair comigo Pra zoar e tomar cama Ela diz que vai zoar Deixa o povo falar Isso é um problema dela Ela não quer outro homem Desligou o telefone Pra ninguém falar com ela Ela não quer outro homem Desligou o telefone Pra ninguém falar com ela Ela está revoltada Já não quer saber de nada Do que já passou na vida Tem um olhar decadente Um sorriso transparente Porque ela foi traída Tem um olhar decadente Um sorriso transparente Porque ela foi traída Ela já tem um compromisso Neste final de semana Ela já tem um compromisso Diz que vai sair comigo Pra zoar e tomar cama Ela já tem um compromisso Neste final de semana Ela já tem um compromisso Diz que vai sair comigo Pra zoar e tomar cama Ela diz que vai zoar Deixa o povo falar Isso é um problema dela Ela não quer outro homem Desligou o telefone Pra ninguém falar com ela Ela não quer outro homem Desligou o telefone Pra ninguém falar com ela Ela está revoltada Já não quer saber de nada Do que já passou na vida Tem um olhar decadente Um sorriso transparente Porque ela foi traída Tem um olhar decadente Um sorriso transparente Porque ela foi traída Ela é um sorriso transparente Se você vai dormir pensando em mim E acorda com a força dos meus beijos Se você ainda pensa em ser feliz Você é a maior força do desejo O amor faz parte do sentimento De quem ama, de quem não quer ser amado O amor faz a gente delirar O amor deixa o homem apaixonado O amor é um fruto da natureza É a beleza que Deus deixou pra mim O amor faz parte da minha vida Pra viver sem amor é tão ruim O amor é um fruto da natureza É a beleza que Deus deixou pra mim O amor faz parte da minha vida Pra viver sem amor é tão ruim Música Se você vai dormir pensando em mim E acorda com a força dos meus beijos Se você ainda pensa em ser feliz Você é a maior força do desejo O amor faz parte do sentimento De quem ama, de quem não quer ser amado O amor faz a gente delirar O amor deixa o homem apaixonado O amor é um fruto da natureza É a beleza que Deus deixou pra mim Música O amor faz parte da minha vida Pra viver sem amor é tão ruim Música O amor é um fruto da natureza É a beleza que Deus deixou pra mim Música O amor faz parte da minha vida Música Pra viver sem amor é tão ruim Música Música Eu queria que você me perdoasse Música Eu queria que você me ouvisse agora Música O quanto eu te amo O quanto eu te quero Não vai embora Música O quanto eu te amo O quanto eu te quero Não vai embora Música A vontade E o desejo De lhe ver Música Feliz da vida Como era Antigamente Música Foi tão bonito Quando entramos na igreja Juntar a orquestra Que tocava ali pra gente E hoje eu vejo E hoje eu vejo meus sonhos jogado fora E você indo embora O mundo acabou aqui Não deixou nem o direito de sonhar Eu não posso acreditar Que o meu bem vai partir Não deixou nem o direito de sonhar Eu não posso acreditar Que o meu bem vai partir Não deixou nem o direito de sonhar Eu não posso acreditar Que o meu bem vai partir Música Eu queria Que você Me perdoasse Eu queria Que você Me ouvisse agora Música O quanto eu te amo O quanto eu te quero Não vai embora Música O quanto eu te amo O quanto eu te quero Não vai embora Música A vontade E o desejo De lhe ver Música Feliz da vida Como era Antigamente Música Foi tão bonito Quando entramos na igreja Juntar a orquestra Que tocava ali pra gente Música E hoje eu vejo meus sonhos Jogado fora E você indo embora O mundo acabou aqui Música Não deixou nem o direito de sonhar Eu não posso acreditar Que o meu bem vai partir Música Não deixou nem o direito de sonhar Eu não posso acreditar Que o meu bem vai partir Música 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 Música